Bom gente, a gente foi ouvir as pessoas. Mais um episódio de racismo aí sofreu o jogador Vinícius Júnior, é isso? O preconceito que virou aí mais uma... Virou mais uma página, né? Desse livro que não tem fim, que é a chamada... Crime de Racismo. E você, o que tem a dizer sobre isso? Você já sofreu algum tipo de preconceito na vida? Vamos ver. Neste último fim de semana, ficou marcado por cenas lamentáveis. O jogador de futebol brasileiro Vinícius Júnior foi vítima mais uma vez de racismo, preconceito, dentro do campo de futebol. E a CTV veio às ruas ouvir a opinião das pessoas sobre o que elas acham do racismo, do preconceito, ou se já sofreram alguma vez na vida. Paz, eu acho muito errado. Isso não existe. Nós temos que ter... Somos seres humanos, e não pode ter preconceito nem racismo com nada, né? Com ninguém. Pra mim, a última coisa que tem é você querer diminuir os outros. É por causa de cor, ou até por outra qualquer coisa, né? A gente somos igual. Somos todos seres humanos. Tem que se tratar tudo de um jeito só. É a melhor maneira que existe a gente ser assim, né? Você já sofreu racismo alguma vez na vida? Não, ainda não. Graças a Deus, não. Até agora, graças a Deus, sofri, não. Mas já sentiu alguma indiferença por alguma coisa? Não, por enquanto não. Até agora não, né? Não sei daqui pra frente, né? Lá no caso do jogador brasileiro, ele tá em outro país com uma cultura diferente. Você acha que essa cultura poderia ser mudada por causa de uma coisa que tá incomodando psicologicamente o jogador? É, que eles têm muito preconceito, porque às vezes é de uma cor mais escura, né? E acho que não existe, né? Deveria ser tratado como todos, né? Dependente de qualquer coisa. Como foi o caso daquela menina que falou sobre os paraibana aí do jogador que veio jogar aí no Botafogo, né? E falou dos paraibana e a gente não se sente bem com isso, né? Até que ele foi punido por isso, né? O que você acha do preconceito? O preconceito é uma coisa muito errada, porque o preconceito ele traz aquelas coisas que você não acha bom, né? E então a gente viver perto de gente que não sabe respeitar os outros é muito ruim, né? Então eu acho que o preconceito não é uma coisa natural para a pessoa usar a favor dos outros, não. Você já sofreu preconceito alguma vez na vida? Não, graças a Deus não. E tem esperança que não vou sofrer, não. Eu já estou uma pessoa de idade, eu não quero desafiar a pessoa com ninguém, não quero... O meu destino é só respeitar. Criança, mulher, casada, aportestuta, qualidade de fogo. Mas para desacretar e respeitar não, porque eu sou assim de cheio. Nasci com esse preconceito e vou morrer assim. Se eu moro aqui, eu respeito os outros. Então se eu me mudo lá para fora, para um lugar que eu não conheço, aí é que eu tenho que respeitar. Porque se eu não respeitar, o que é que o povo vai fazer comigo? Querer bater em mim, querer dar nele, talvez dar uma pisa. E aí é assim de jeito, funcionando o negócio. Isso é a pior ignorância que pode existir de um ser humano. Que nós não somos nada. Principalmente esse país aqui, que nós somos de toda qualidade de raças. E não tem preconceito de cor, de viar, de tudo. Tudo é da vida. Isso é uma babaquice. Pessoas que não têm cultura, pessoas que não sabem da vida. Você já sofreu algum tipo de preconceito na vida? Lá no sul a gente sempre tem. Só chamava a gente de Paraíba, todo esse negócio todo. E a gente ficava tão triste. Eu mesmo ficava triste. Não dizia nada, mas ficava. Ô, seu Paraíba, isso, aquilo, outro. Né? Eu acho que a gente... Mas tinha que aguentar. A gente não podia brigar com todo mundo. Então sofreu preconceito por ser nordestino. 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 Isso era normal lá. Hoje em dia já está mais complicado lá para você falar isso. Já tem uns processos e tal. Mas tem ainda. Mas tem. Mas diminuiu muito. Sobre racismo, né? O que você acha do preconceito? Ah, isso é uma coisa... Eu vejo isso aí como ignorância. O racismo, né? A gente tem no... Eu não vou falar só do Brasil, mas no mundo. Muito racismo, muito preconceito. Sabe? É ignorância do ser humano. É ignorância. Isso era uma coisa que não era para existir no século que a gente está. Século XXI, né? É tudo mais moderno. Tudo na modernidade. Mundo moderno. Mas o povo ainda carrega uma ignorância que não tem tamanho nem tem fim. Você já sofreu algum tipo de preconceito? É... Eu acredito que sim. Só que no momento eu não lembro. Mas eu acredito que sim. A gente... Há preconceito para todas as coisas. Sabe? Para a cor, para a maneira de você vestir, como você se alimenta, sabe? Há preconceito, vários tipos de preconceito, né? Isso é uma coisa que é um campo grande, né? Agora que eu vejo como ignorância do próprio ser humano. Que não era para existir. O preconceito é um sistema de uma forma que isso não era para existir no mundo. Porque o racismo, ele é muito... Você... Eu li no dicionário que você pega ele quando você gava uma pessoa, você elogia. Vale por 24 horas. E o preconceito, o racismo, eu li também, ele vale por 48 horas. Aquela memória tua vai ficar sempre na tua mente. Tu vai pensar, por que fulano falou isso comigo? A pessoa nem me conhece. Como que a pessoa faz isso e tal? Certo? O elogio só vale por 24 horas. É o dobro do que você falou com a palavra errada com a pessoa. Você já sofreu algum tipo de preconceito na vida? Não, não. Nunca sofri, não. É... Só brincadeira, essas coisas. Agora, seríssimo mesmo nunca aconteceu. Comigo, não. Graças a Deus, isso aí nunca passou na minha mente, nem de eu falar com os outros, nem dos outros falarem comigo. Eu me sinto muito, muito bem, graças a Deus. Me dou bem com todo mundo. E eu queria, gostaria que todo mundo fosse desse tipo. Tem muita gente aí, né? Que não tem essa mesma sorte. E sofre muito racismo no mundo afora aí, né? É um mal social. E não é só uma questão do brasileiro em si, né? Muitas vezes penalizam o Brasil porque não conhece a cultura de outros povos, né? Tem gente que são muito mais preconceituosos. O Brasil até, se você levar em consideração alguns países, o Brasil até que está bem na fita, né? Onde o preconceito... Tem países aí onde o preconceito é muito escrache, né? Antigamente, nos Estados Unidos, era obrigado a separar, né? Pretos de brancos. Os brancos tinham o privilégio de andar na frente dos ônibus e os pretos isolados lá atrás. Isso era seguido rigidamente, né? Em alguns estados. GD Farma, produtos de igualidades, perfumaria e um atendimento humanizado. Localizado em Campina Grande, Serra Branca e Sumé. Siga o nosso Instagram, arroba gdfarma. Logo, colocado em Campina Grande. garca. Música